Olá, beleza? O vídeo de hoje a gente vai fazer uma resenha dessa máscara aqui e se você é novo no canal e você ainda não conhece ela chamei, sim, Guarante dos Porquês pra tirar todas essas dúvidas Oi gente, vocês sabem que eu adoro saber o porquê, né? Já trouxe até o caderninho Vou tirar todas as dúvidas Vamos iniciar nossa resenha falando do Bomb Cream Whey Eu já havia mostrado esse produtinho aqui pra vocês que eu recebi dos 2 milhões da Evelyn Vou iniciar falando já o que vem escrito aqui na máscara Mais recarga de vitamina do fio Mais suplementação máxima dos fios E explosão de crescimento vitaminada Agora a informação nutricional capilar Ele contém vitamina A que cresce vitaminado Contém vitamina E que é super antioxidante E vitamina F que vai ajudar muito na saúde capilar Contém também a proteína do leite que age total aí na nutrição Concluindo Explosão de vitamina pros fios Ô linda, mas o Roto Matheus sem ler Explica mais a fundo pra gente Então tá, então eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre essa máscara A suplementação máxima dos fios ela é ótima no cabelo porque ela traz super nutrição hidratação e antioxidação dos fios Agora falar um pouquinho de cada vitamina que contém nesse produtinho Vitamina A Ela super ajuda no crescimento do cabelo Eu já até falei pra vocês que vocês podem utilizar um pouquinho da ampulinha numa máscara de vocês pra auxiliar bastante no crescimento E essa aí você tem E também a vitamina A ajuda muito a recuperar os fios super ressecados Vitamina E Possui uma grande ação antioxidante pro cabelo e é absorvida diretamente pelo córtex capilar Córtex capi... Vai cortar? Que que é isso, linda? O córtex capilar é a fibra interna do cabelo É como se o produto, a vitamina E fosse penetrar bem a fundo do cabelo chegando lá direto na fibra que é onde tem bastante proteína então ela vai tratar lá dentro mesmo E a vitamina E também ajuda muito a reduzir os danos do cabelo principalmente se você usa química, chapinha essas coisas assim E também pelos raios UV e o radicais livres Radicais livres? Que isso? Gente, o radicais livres tá aí, ó sempre no nosso dia a dia que é o que? Poluição Cigarro Gordura que às vezes a gente se afoga com uma batata frita numa fritura E pra finalizar a vitamina E Super presente no óleo de algodão que traz super brilho maciez aquela malemolência pros fios que isso pra mim já é ótimo E também vem dizendo que você só pode utilizar ela assim a cada uma vez por semana E eu achei essa máscara super nutritiva então você já pode encaixar aí no cronograma na parte de nutrição Ah, prontinho, ó tudo anotado agora pula passo a passo Então simbora para o passo a passo vou direto pro tanque que lá eu resolvo minha vida Uso o shampoo da Salon Line duas vezes pra fazer uma limpeza bem profunda e utilizei mais ou menos uma colher e meia de creme fiz mesmo no olho coloquei um pouquinho do creme na mão depois de ter lavado o cabelo e fui massageando mecha por mecha no cabelo quer dizer, enluvando Depois de aplicar a máscara no meu cabelo todo eu desembarassei o meu cabelo e coloquei ele já direto na touca Depois disso deixei agir de 3 a 5 minutos eu deixei logo 5, né? Paz de bastante Volto e enxago o meu cabelo deixei ele secar ao natural como eu sempre faço e depois eu fiz os meus cachinhos com a prancha e o resultado, meu amor peraí É palma forte, minha gente porque essa aí me surpreendeu deixou um brilho, uma maciez indiscutiva no meu cabelo fora o brilho, gente que ficou assim muito bom não sei se foi por conta da vitamina F é uma vitamina que eu ainda não tinha assim, experimentado no meu cabelo pelo menos que eu saiba, não deu um brilho surreal e eu assim, amei fiquei apaixonada amei o vídeo de hoje as explicações, os detalhes e eu tô assim, ansiosa pra deixar aqui no meu cabelinho Então foi isso, gente o vídeo de hoje sobre essa máscara aí do Bomba que veio pra Bomba mesmo Clique em gostei se você gostou desse vídeo não deixa de você se inscrever no canal se você é novo por aqui e se você já é inscrito aqui no canal não deixa de você também tá ativando suas notificações pra você ficar sempre esperta Minhas redes sociais estão sempre aqui pela telinha pra gente dar aquele sacote fora do Youtube Um super beijo e até amanhã porque estamos na nossa hashtag semana sem pausa Simbora, galera Simbora, partiu! Tchau 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 Tchau